Presta atenção para essa oportunidade, o Senac abriu um novo edital de cursos gratuitos com 614 vagas para Maceió. E vou trazer, deixa eu trazer aqui o Ivan, lemos nosso X na notícia, para que o Ivan possa nos trazer informações como é que essas pessoas podem participar. É notícia boa para os nossos telespectadores, né Ivan? Notícia boa, Wilson, qualificação profissional que muito se precisa nos dias atuais, né? Como você disse, são mais de 600 vagas para 20 cursos, todos no Senac aqui do Poço em Maceió. Tem vaga para barbeiro, cabeleireiro, vaga de curso para barbeiro, cabeleireiro, de espanhol e inglês, para quem quer trabalhar no setor de turismo. São uma infinidade de vagas aí, são 20 cursos nesse novo edital do Senac. Vou conversar agora com a Cleisiane Nicasso, que é pedagoga do Senac e vai trazer mais detalhes para a gente. Cleisiane, como participar desses cursos? Boa tarde. Então, é uma grande oportunidade, o Senac lança esses cursos gratuitos pelo programa Senac Gratuidade. Como foi dito, são mais de 20 títulos, 20 cursos. E aí a gente começa já a inscrição online, é uma pré-matrícula amanhã, às 8 horas da manhã. É online, tá certo? Então, vocês entram no site do Senac e verificam todo o edital. É importante, gente, ressaltar para vocês a importância da leitura desse edital, para que vocês possam verificar quais são os cursos de maior interesse, qual é a documentação que é necessária, tá certo? Quando que começam os cursos. E também porque alguns cursos, ele vem no formato de educação flexível. Então, alguns são totalmente presenciais e outros, eles alternam entre momentos presenciais e momentos não presenciais. Então, a leitura desse edital, ele é imprescindível. Então, as inscrições começam a partir de amanhã, porque alguns cursos já é amanhã inscrição, a partir das 8 horas. Outros já iniciam a partir do dia 23 de julho. Então, é importante a leitura do edital. A partir da inscrição, quando que essas aulas devem começar? Provavelmente, as aulas iniciam em agosto, por volta do dia 5 de agosto, tá? Então, todo mês de agosto, a gente vai ter aí um calendário de turmas que vão estar iniciando a desse novo edital. Então, é uma oportunidade, tá? Para quem busca qualificação profissional e de forma gratuita e com qualidade. Como você falou, são vários cursos. Então, nós temos cursos na área de beleza, cabeleireiro, barbeiro. Na área de gestão, assento administrativo, assento de recursos humanos. Na área de idiomas também, inglês. Então, é importante essa qualificação. E a gente também traz aí dois cursos de aperfeiçoamento. Tomografia computadorizada e coleta de exames laboratoriais. Para quem já tem o curso técnico ou que está cursando o curso técnico. Então, por isso que é importante a leitura do edital. Tá botando, vai botar o link aqui na tela, o pessoal que tá em casa olhar ali o site para se inscrever. Importante que não são cursos apenas para quem terminou o ensino médio. Tem para quem fez até o fundamental também, né? Exatamente. Então, lá tem os requisitos, tanto de idade quanto de escolaridade. A maioria dos cursos lá vai pedir ensino fundamental incompleto nos anos finais, do sexto ao nono ano. Alguns pedem só do primeiro ao quinto. Então, é importante que vocês visualizem os critérios de escolaridade. Tudo de graça? Quanto tempo deve durar esses cursos em média? Então, os cursos de qualificação profissional são os cursos mais curtos. Então, eles duram por volta de dois meses, meio a três meses, tá? Dependendo da carga horária. Mas essa é mais ou menos a quantidade de carga horária que eles duram. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Quem quiser mais informações também pode ligar para o telefone do Senac, né? Para poder ter essas informações sobre a inscrição, tirar as dúvidas sobre esse edital, para não acabar se matriculando no curso e não indo fazer ou deixando esse curso no meio do caminho e desperdiçar essa vaga que poderia ser de outra pessoa. O telefone é 2122-7858, 2122-7858. Wilson. Muito bem, Ivan. Muito obrigado. Agradeço a nossa entrevistada também pelas informações. É uma oportunidade única para você se qualificar e ser absorvido pelo mercado. As dúvidas estão aqui, ó. 21-22-7858. Então, você pode acessar também o tnh1.com.br. Lá tem o link, tem tudo certinho para você ir lá e adquirir, então, a oportunidade dos cursos gratuitos do Senac. É com a chancela do Senac, o mercado abre portas para você, né? Então, você pode acessar também o tnh1.com.br.